Esse cliente, eita, nossa, que delícia, olha só, meu sangue espirrou. Ele foi fechar a porta do carro, esqueceu o dedo lá e resultado? Foi para o ortopedista, não quebrou o dedo, está tomando anti-inflamatório. Nossa, olha, a câmera lenta fica melhor ainda. E aí faziam dois dias e a dor continuava, por isso que ele me procurou, o alívio foi quase... O que acabamos de ver se chama drenaje de hematoma subungueal. Isto é a acumulación de sangue por debaixo da uña. Pode darse nas mãos ou nos pés. Este hematoma se vai producir por um traumatismo directo aos dedos. E também por compresión dos dedos. Um exemplo básico e clásico é quando colocamos nossos dedos por accidente, onde se cierra a porta do carro e alguém vem e cierra a porta e faz uma compresión dos dedos, o que pode produzir esta hemorragia. Este hematoma se vai dar por ruptura de vasos capilares do lecho ungueal, por lo que vai provocar uma hemorragia. Esta sangue queda depositada no lecho ungueal e na uña. E ao ficar acumulada e não poder sair, vai produzir uma compresión, sobretudo nos texidos ao seu redor. O que provoca um dolor palpitante no dedo, inflamación, sensibilidade ao tacto. Claro que este procedimento não se vai realizar em todas as lesões que vão ser causadas por uma lesão na uña, já que quando há uma pequena hemorragia, é drenado de forma espontânea. Espero que este dato te tenha servido e não esqueça de seguirme no meu canal de YouTube. e não esqueça de seguirme no meu canal de YouTube. E aí